Oi meninas, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, como deixar o preto mais leve. O look preto, não adianta, ele tem um peso maior. E normalmente, qual é o questionamento? Posso usar preto num dia mais fresco, num dia mais quente? Posso usar preto no verão? Então vamos lá, existem algumas saídas, tá? Porque visualmente ele carrega. Visualmente, às vezes, no verão você bate o olho numa mulher que tá toda preta, você diz, meu Deus, ela deve tá cozida. É uma cor muito pesada, por dia quente, né? Acima de 30 graus. Então eu trouxe algumas soluções, tá? Porque nem sempre está tão quente, você pode usar só visualmente pés. Se você tá inteira, ó, tô até sem calçado aqui, tá? Você tá inteira de preto. Calça preta e blusa preta, tá? O que é que você tem que fazer? Você tem que trazer leveza ou alegria nos acessórios. Vamos num calçado neutro. Vamos primeiro trazer a leveza, tá? Uma mulher clássica. A leveza num calçado claro. Percebam que quando eu coloco o calçado claro, é diferente de, por exemplo, um calçado preto. E a bolsa clara. Então eu trouxe leveza, os acessórios são leves. Os acessórios também, você tem que lembrar, faz toda a diferença entre vocês colocarem acessórios também. Eu já tô com brinco de pérola e vamos pra aquela mulher que quer leveza no sentido de, não quer colorido. Ela não quer colorido, ela só quer leveza. Eu tô com acessório em Madre Pérola aqui, que ele é clarinho. Ó, então eu tô colocando uma coisa mais leve. Percebam que, olhem de longe, eu já tô com pontos de luz. Pérola, pérola. Tá ficando mais leve o negócio, tá? Vamos em pulseira também, ó. Peguei pulseiras coloridas ou em Madre Pérola. Quer só pulseira de Madre Pérola? Tudo bem, tranquilo. Quer colocar mais uma divertidinha, ó. Essa minha é de zebra? Zebra. Coloca também, tá? Ó, cês tão percebendo? Cês tão vendo como vai aliviando o preto, aquela coisa? Aí, vamos lá. Tanto, sugestão minha, tá? Tanto vocês podem ficar toda clássica, tá? Tá tudo clarinho. Quanto, se você estiver afim, já que você tá toda clássica, você pode também fazer isso. Vir com uma bolsa colorida. Não tô dizendo que tem que ser vermelho. Pode ser uma vermelha, pode ser uma pink, pode ser uma azul turquesa, pode ser um amarelo neon, a cor que for. Esse é o ponto de alegria no look. Que acaba tirando aquele look sisudo. São duas coisas que vocês têm que fazer no look preto. Trazer leveza com acessórios claros, com brincos claros, com calçado claro. Ou, aí você vai optar, trazer alegria. Aí, alegria, você pode colocar um brinco colorido, brincos dessa forma aqui, por exemplo. Você vai colocar alegria no look. Então, percebam. Gente, toda vez que vocês querem aliviar o preto, pensem em duas palavras. Ou leveza, que são os acessórios neutros e claros. Ou alegria, com acessórios que não são neutros, mas são coloridos. Olha aqui, ó. Aí, você vai tirar esse colar. Vamos dizer que não tem mais o Madre Pérola. Você vai deixar isso aqui. Você vai colocar pulseiras coloridas. Você quer fazer uma outra ligação, colocando um calçado também colorido. Vocês têm que fazer com que o preto tenha pitadas de leveza ou de alegria. É simples assim. Como é que você vai trabalhar? Bolsas, calçados e acessórios. Tanto pode ser uma calça com uma blusa, uma calça com um blazer, com uma camisa manga longa, um macacão preto, um vestido longo preto, um vestido curto preto. A peça que for. Olha, até a unha, tá? Você colocando a unha vermelha, também já dá um colorido. São detalhes, gente. São detalhes. Quando você coloca mais detalhes nesse look total black, nesse look preto, ele vai aliviando. Ele vai ficando mais fresco. Não é nem uma questão de temperatura. É uma questão de ficar agradável ao olhar para aquele look. Ele não está cisudo, ele não está pesado. Tá bom, gente? Simples assim. Muito fácil de deixar o teu look ou mais leve ou mais fresco. Acessórios. Um beijo e tchau. Mulheres marcantes e seguras não passam despercebidas. Perfume Luciane Kaczynski. Agora você pode estar comigo o dia todo.